Mas se Deus pré-ordenou o Senhor, é tão certo que acontecerá quanto Deus está no céu. Então vai acontecer de qualquer maneira. Não há nada no mundo que possa impedir Jesus Cristo de vir a segunda vez. Deus ordenou que seja assim. Não há como parar a mensagem de cura divina. Você poderia lutar contra ela tanto quanto quisesse. Mas Deus ordenou que fosse adiante e está indo. Isso mesmo. Não importa se alguém... Mesmo destas pedras, Deus pode levantar filhos a Abraão. Então, a melhor coisa a fazer é se juntar ao plano de Deus... Se marchar em frente com a igreja. É a melhor coisa que eu sei fazer. Aqui, algum tempo atrás, estive lá na Estátua da Liberdade... E fui por aquele braço. E olhando por aquela janela... E vi um monte de pequenos pardais que estavam mortos... Caídos por todo lado lá fora. E disse ao guia... Disse... Diga, qual é o problema? Esses pequenos pardais estão mortos. Eles disseram, senhor, houve uma tempestade ontem à noite. E aqueles passarinhos voando por ali... Se depararam com a luz desta Estátua da Liberdade aqui. E em vez de seguirem a luz para a segurança... Eles vieram e se arrebentaram tentando apagar a luz. Eles estavam tentando apagar a única coisa que poderia ajudá-los... E se mataram no esforço. Eu disse, louvado seja Deus! Pode ter havido descrentes... E se tudo mais que se levantaram em comum... Céticos e incrédulos... Mas quanto mais você bate na luz... Tenta apagar a luz de Deus... Você simplesmente se espanca até a morte... E cai em desgraça... E a luz de Deus continuará a brilhar no decorrer das eras... Isso mesmo... Deus seguirá em frente... Apesar de qualquer coisa que alguém possa fazer... A melhor coisa a fazer é unir-se a Ele... E seguir em frente com o... Com o fluir do Espírito Santo. Amém... E a ordem de Deus... A gente está com a luz... A gente está com a luz... E toda hora... É um tempo... E fazem bem e que a luz... Rκ... Legenda Adriana Zanotto